Eu estou aqui na tribuna hoje para relatar a respeito da Leste-Oeste, a iluminação pública. No dia que iniciou, eu estive lá e eu pude estar acompanhando e fiscalizando e lá o PM Chico Siqueira, o nobre vereador João Martem, que também é da minha região, eles estão fazendo, João, aterrado o cabeamento. E ali, lateral, do lado da pista, já foram roubadas todas as grelhas da galeria. Isso quer dizer que vai ser roubado todo aquele cabeamento também e a população vai continuar no escuro. Então, nós oficiamos o prefeito que ele fizesse a rede suspensa e eu gostaria de estar deixando registrado aqui nesta casa esse pedido, junto com todos os senhores vereadores e vereadoras, que a nosso pedido, o prefeito, ele pudesse estar revendo essa obra que ela não pode, vereador Mirim, ser continuada do jeito que ela está. Porque se ela for, ela receber essa conclusão da obra, eu tenho certeza que como na Serra, como já aconteceu também em Vila Velha, mais uma vez a Leste-Oeste vai ficar sem iluminação muito rápido, porque a gente sabe que a receptação, ela é fácil de se fazer e o receptador, aquele que compra, né, ele continua comprando, porque receptador, não conseguiu sair a palavra receptador. Então, essas pessoas, ela precisa, ela precisa olhar para o dinheiro da população e valorizar e respeitar a nobre vereador Arnaldinho. Porque eu acredito que, com sabedoria, o nosso prefeito vai acatar esse pedido, não só da Tia Nilma, mas de todos os vereadores desta casa, porque a gente precisa da obra, sim, é uma obra esperada, nós queremos parabenizar e assim nós vamos esperar, mas esperar uma obra que ela possa satisfazer a população e ela possa ser permanente e não provisória. Muito obrigada, um abraço a todos e uma boa tarde. Obrigada.